Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Paola Apimentada, né? Trazendo mais um vídeo, graças a Deus. E aí, como vocês vão? Agora, gente, é exatamente quase 5 horas da manhã e eu fazendo um vídeo para vocês maravilhoso, né? E aí, lindos, como vocês estão? Tudo bem? Obrigada a você que já é meu inscrito. Se você ainda não é meu inscrito, tá? Se inscreva agora no meu canal. Vão me ajudar aí, gente, chegar nos 100 mil logo, né? 100 mil inscritos, tá? E agradeço a todos vocês que me chamam no WhatsApp. Vocês que estão comprando meus vídeos, minhas fotos, fazendo vídeo chamada com a Paola. Agradeço também a todos, tá? Muita gratidão. E vamos que vamos, pessoal, tá? Vamos que vai ter vídeo todos os dias. Todos os dias vai ter live. A partir de amanhã vai ter live, tá? Tipo, lá para as 22 horas, mais ou menos, tá? Entre 21 e 30, 22 horas, tá? Vai estar tendo live aqui para vocês, tá? É só vocês ficarem bem ligadinhos, tá bom? E agradeço a todos, tá? Agradeço a vocês que estão assistindo minhas lives, tá? Quando eu faço aí de vez em quando. E obrigada a vocês que assistem. Se vocês ainda não é inscrito, se inscreva. E vocês que já é meus inscritos faz tempo ou não são novos, tá? Agradeço também, tá? Quem quiser comprar foto, gente. Quem quiser comprar vídeo, quem quiser fazer vídeo chamada, que a Paola só está chamando, tá? E também, gente, eu tenho um grupo, tá? Grupo de Telegram que está crescendo, né? Cada vez mais, cada dia mais está crescendo, tá? O grupo de Telegram, gente, é R$29,99. Você entra no grupo e não precisa sair daqui 30 dias, tá? Vocês podem ficar lá até quanto tempo vocês quiserem, tá? Lá tem vídeo, fotos, tem muitas coisas boas. E tem bastante foto nova, tá, gente? Foto nova, vídeo novo, tá? Quem quiser, tá? Vai lá, me chama aí no WhatsApp, fala que quer entrar no grupo, tá? Mas só que vocês vão pagar uma taxinha pra entrar, tá bom? É R$29,99, tá? Vocês vão pagar ou no Pix ou transferência bancária, como Caixa, Santander e Bradesco, tá? Esses são meus bancos aí, tá bom? E obrigada a todos vocês que curtem meu canal, que estão ligadinhos, né? É... Agradeço a todos. Tem muita gente que me chama no WhatsApp e fala que está me assistindo, né? Até grava, grava lá, é... Tira foto, tira o print, né? Lá do... Lá do canal, né? E me mostra que está assistindo na televisão, né? Eu fico muito feliz que todo mundo está assistindo, todo mundo curte a Paola, né? Gratidão mesmo, gente, tá bom? E obrigada a todos, gente, tá? Obrigada a todos vocês que estão aí curtindo, né? Agradeço a todo mundo e gratidão, gente, tá? Gratidão a todos, tá bom? E vamos que vamos, gente, tá? Tem muito vídeo pra vocês, muita coisa boa aí, tá? Todo dia eu vou estar trazendo vídeos novos, né? Maravilhosos pra vocês. É só vocês ficarem bem ligadinhos, gente, tá? Bem ligadinhos aí, tá bom? Obrigada. Agradeço a todos, tá? Que estão curtindo meus vídeos. Gratidão, gente, de gratidão. E a partir de amanhã, gente, vai ter live, vou estar nessas horas todo dia, entre 21 e 30, às 22 horas, tá? Vai ser 30 ou com 1 hora de live, tá? Com vocês. Espero vocês lá, tá? Espero vocês lá, tá bom? Curtindo. E logo, logo, gente, eu vou estar com o meu privácio, quer dizer, não vai ser tão rápido, né? Que eu tenho que esperar um período de 3 meses pra eu poder fazer. Então, meu privácio novo vai ser lá pra junho que eu vou estar fazendo o novo privácio. Porque o outro, gente, eu mandei desativar. Como tava dando muito problema, né? Eu mandei desativar ele, porque muita gente pergunta. Ai, tem privácio, tem olifância, não sei o quê. Então, por enquanto, não tenho nenhum dos dois. Nem privácio, nem olifância. Mas breve, breve eu vou ter, tá? Aí vocês vão poder ver, assinar, tá bom? Todo mundo vai poder assinar meu Olifãs, meu privácio, tá? Só que o privácio tem um porém, né? Como tava difícil eu entrar no meu privácio, muito enrolado pra eu entrar. Sempre eles pediam senha, sempre tava fazendo senha, nunca dava certo. Nunca dava certo pra nada. Então, eu decidi desativar, né? O privácio, o velho, pra em junho entrar com o novo. Pelo menos vou ter RG novo, que eu tirei a segunda via, né, gente? Aí eu vou ter o RG novo, né? Pra fazer meu privácio e pra fazer meu Olifãs também, né? Porque é bom sempre ter um novo RG, tá? Pra fazer essas coisas, né? Aí pelo menos ninguém vai começar a querer tirar meu privácio, tirar o meu Olifãs, né? Porque vai ser tudo novinho aí, tá bom? E agradeço a todos vocês, tá? E vai ter vídeos novos meus, tá? Fotos novas minhas, né? Na minha autoria, né? Que eu vou tá tirando aí. Então, assinem, tá? Mas eu acho, gente, que o Olifãs, né? O Olifãs daqui logo, logo eu tenho. Se eu pegar meu RG, pô lá o meu novo RG, que vai tá pegado dia 15, lá pro dia 15, dia 10, eu vou tá pegando meu RG novo, né? Lá no centro da... de Ribeirão Preto. Então, é isso. Vou tá pegando lá. Aí assim que tiver meu RG novinho, bonitinho, nas minhas mãos, eu vou poder tá fazendo pelo menos o Olifãs. Porque muita gente pergunta, né? Ai, não tem Olifãs? Ai, não tem Privace? Eu falo assim, não tenho por enquanto. Mas logo, logo eu vou ter. Aí com certeza, gente, tá? Logo, logo tá aí. Assim que eu fizer, eu vou pôr o link, tá? Aí vocês entram no Olifãs, tá bom? Da Paola. Que é muita gente lá do... dos Estados Unidos, do Angola, né? Que me assiste e as pessoas marroquinas, né? Que me perguntam. Muita gente aí do México também me pergunta, né? Da Alemanha, lá de Portugal, me perguntam se eu tenho. Então, porque como não dá pra eles comprar foto, comprar vídeo, eles querem Olifãs. É, Olifãs ou Privace. Mas eles pedem mais Olifãs, né, gente? Então, aí... E aí não tem como, né? Eu como eu não tenho por enquanto. Mas logo, logo eu vou ter. Tá bom? Breve, breve aí. Tá? Obrigada a todos vocês que curtem meu canal. Todo dia vai ter Paola apimentada, né? Espero que vocês gostem. E espero que vocês gostem também eu fazendo as coisas, né, gente? É, limpando as coisas. E tem muitos aí que me perguntam, né? Quando eu vou ter meus vídeos lavando louça. Tem uns que gostam, né? Tem uns que gostam tirando o pó dos móveis. Fazendo vídeo tirando os pó dos móveis. Então, eu vou estar fazendo esse tipo de vídeo. Porque no primeiro, no começo, era desse jeito, né? Eu tirava o pó dos móveis. Arrumava as coisas, né? Então, é isso. Eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo de novo. E fazendo no espelho. Como vocês sabem que eu gosto de fazer. Né? Meus vídeos aqui no espelho. Me olhando no espelho. E aí sim, né, gente? Obrigada a todos. Quem quiser comprar vídeo, tá? Me chama no WhatsApp. Quem quiser comprar fotos, tá? Quem quiser entrar no grupo Telegram, tá? Que tá bombando. Tá crescendo o meu grupo Telegram. Cada dia mais, né? Hoje já entrou umas três pessoas no grupo, né? Obrigada vocês aí que entraram no grupo, né? Gratidão. Então, é isso, tá? E o meu grupo é R$29,99, tá? Pra quem quiser, não precisa nem sair. Agora, se vocês saírem, por acaso. Se vocês saírem, aí vocês tem que pagar de novo, tá? É isso que eu sempre falo, tá bom? Vendo pecinha. Acabei vendendo uma pecinha hoje. Pequena, né? Graças a Deus. Que até isso eu vendo, né? Pecinha usada, né? Langeria usada. E todo mundo gosta, né? E obrigada. Um beijo pra todos. Tchau, uma ótima madrugada, gente. Daqui a pouco eu vou estar dormindo aí.